Tem entrada e saída, aí o caboclo pegou e foi lá no armazém do Gerardo Gardia e quem tava lá era a dona Jaquina. Dona Jaquina era esposa do Gerardo Gardia, né? Sim. Mulherzona gorda, os peitão astetona batendo aqui no cintura. Usava camiseta duas semanas sem lava. Usava uma saia com a orquista açúcar, uma conquista com açúcar que tinha lá em conquista, né? E ela usava a saia feita com saco lá, sabe? E começou a bater uma prosa, o caboclo chegou, começou a dona Jaquina pra cá, seu fulano pra lá, dona Jaquina pra cá, sabe? E foi batendo, né? A mulher feia, que só o capeta, mas boa de prosa, tá? Mas boa de prosa, que é uma cor horrorosa, né? E o caboclo foi prosando, né? Que é degói, foi prosando, foi prosando, foi prosando, foi prosando, foi prosando, foi prosando, né? Aí passou um cadiquei, meteu a mão na gibeira, procurou o que tinha cigarro. Acabou meu cigarro. Mulherzona gorda, caboclo assim, cheio de coisa, nunca permitiu vender cigarro pito lá na fazenda. Não, não vim de pito. Aí ela falou assim, nossa senhora, dona Jaquina, eu queria fumar um pitinho, mas senhora não vende cigarro, como é que vai fazer? Aí a dona Jaquina falou, pera, eu resolvi o seu problema, pera um pouquinho. Aí ela pegou a sal de banda, assim, tinha uma portinha de banda, né? E ela saiu de banda e começou a gritar, depruma! 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 E sem ver um menininho correndo lá de dentro, sabe? Um marroquinha assim, com aquele tupetinho assim, né? Só aquele tupetinho pra não pegar piões, né? Só aquele tupitinho assim, com carçomzinho, sem camiseta, com barrigão deus, tamanho, né? Depruma. Ei, vem correndo doido, né? O que que foi, vovó? O que que foi, vovó? Ela falou assim, vai ali, vai ali em Riba ali e busca um laço de Hollywood pra esse moço aqui. E o menininho catou o dinheiro e riscou na Rua Grande pra Riba, sabe? Aí o caboclo coçou a cabeça, pensou, matutou. Ô, dona Jaquina, eu vou perguntar um negócio, ela só incomoda, não? Ela falou, não, pode perguntar, meu filho, não tem problema, não. Por que que você não chama esse menino de depruma? Ela acabei a ver, foi pra supor, o formante, trouxe o depruma pra eu. Ela trouxe o depruma lá, a salva de palmas pra esse cara. Não pode falar nisso, né? O que tem de mulher depromada hoje? Ih, mas hoje eu tenho que estar deprovando. E aí E aí E aí E aí E aí